Nunca imagina que é um grupo de camas... Paca-lhe balão, não é isso? Vamos! Uh! Difícil fazer análise com o Rubinho, viu? Rubinho, uh! Motorzinho aqui, 4.0 V8. Biturbo! Para, Rubinho, que eu comi o Silonope. Eu comi a cani. A cani vai voltar, Rubinho. A cani vai voltar, para. Meu irmãozinho. Caraca. Seja bem-vindo. Obrigado. Um beijo para a família. Um beijo para o seu velho. Beijo, Zé! Beijo, Dilma! Mãe! Isso aí! Vamos trazer todo mundo qualquer dia, hein? Vamos embora, vamos embora. A hora você quiser. Eu queria te falar que isso aqui é super tranquilo. Você pode escolher se você quer mais emoção ou menos. Isso aí, isso aí é tranquilo. Mas eu gostaria de te falar que a sensação é de uma montanha-russa. Mas que você não sabe que vai dar certo. É uma montanha-russa, entendeu? É uma montanha-russa, assim, maravilhosa. Para de graça, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa, né, Gretchen? É melhor estar aí porque aí tem como você colocar o pé e ainda dá uma amortecida. Aqui eu estou tentando ver onde eu vou colocar o pé. Eu vou até tirar o controle de tração, ó. Para não ter erro. Entendeu? Você daí, se for rodar, já roda. Não tem... É isso aí. Olha aí, minha gente, a gente está aqui no RS6, novíssimo. Seiscentos e trinta cavalos? Seiscentos e trinta cavalos. Ô Rubinho, essa é a versão performance, né, lançada em dois mil e vinte e quatro. E é, olha, pasmem, a versão mais mansa, né? Se é que a gente pode usar mansa do motor da Lamborghini Urus. Olha... Então imagina, cara, e tudo isso é uma perua, né? É, eu... Você sabe, hoje eu estou numa... Na minha X6M. Aham. Mas os meus últimos três carros sempre foram uma Audi RS6 Perua. Ixi, ó, apitou, cara. O que está acontecendo? Eita, nós. Meu pai do céu. Ô Rubinho, mas esse carro, ele não faz só sucesso com você, não, tá? Opa! Eita, nós. Nossa, eu não estou nem alcançando no pedal de freio. Será? Olha, vamos lá, vamos fazer aquela análise com velocidade. Vai. Ai, então, olha... Peraí que a gente vai ter que parar pra trocar aquela entrega, ela parou. Parou? Putz. Se não, não dá pra pegar as suas carinhas. Ah, imagina. Dá mais rápido, não é? Com piloto. Vá... Eita, nós. Mas, ó, vou te falar uma coisa. A câmera do Negrete tinha parado de funcionar, o Rubinho falou, não, vamos parar. Vamos dar o play de novo, porque a gente quer essa reação aqui. A gente quer mostrar pro Brasil. Fala alguma coisa, por favor. Ô Negrete. Eu estou conversando aqui com você com uma mão só, velho. Vamos... Vai. Você deu uma informação legal dessa station wagon. Ela é o quê? Ela é o quê? Você tinha falado uma informação interessante dessa perua aqui. Você lembra? Onde é que eu tô? Que ela é a mais rápida do mundo, Negrete. O Negrete deu um branco nele aqui, gente. Seiscentos e trinta cavalinhos. Oitenta e sete quilos de torque, Rubinho. E, ó, você falou que você já teve duas, né? Eu já tive três até. Nossa, três. Mas ela faz muito sucesso não só com você no Brasil inteiro, tanto que a Audi, pra comemorar trinta anos de Audi no Brasil, lançou a Legacy Edition só aqui no Brasil. Viu? É difícil fazer análise com o Rubinho, viu? Ó, vai passar cento e sessenta e nove de linha de chegada. Ó, essa aqui dá pra frear no cem, ó. Vê. Ó, ó, ó. Ai, gente. O Rubinho... Motor. Gente, motorzinho aqui, 4.0 V8 Biturbo. Eita, nós. Deixa eu ir um pouco mais devagar pra te perguntar. Perguntar o quê? Conta pra mim tua história com o carro, irmão. Conta pra mim como que, assim, você já me contou um pouco, poxa, da tua infância, do teu aprendizado, da tua gratidão, né? De começar humilde. E aí quando você ganhou teu primeiro salário, qual foi, Tom? Pô, meu, o meu primeiro carro foi uma C250. Já? Gente do céu! O meu foi um passagem. De humilde? Hoje a gente não teve nada aqui, velho. É? Então, a minha mãe... Eu comprando? É. Foi a C250. Olha lá. Pô, aquele ali foi o meu fonozinho. E mais antes disso? A gente tinha um Sandero, pô. Kit Guys. velho. Ai, não rodava pra vir aqui, ó. Não tinha nem pra tá. Tranquilo. Que salto, hein, Negrádio? Foi Deus mesmo, cara. Graças a Deus. Aí, eu tive a... Tive uma Macan. Poxa, você só teve carro top, velho. Aí, Davi Luiz falou assim, irmão, termina a sua casa, depois você vai ter um carro, velho. Aí, eu, caraca, é mesmo? Eu não queria passar o carro, não. Mas é verdade, né? Mas eu passei o carro, terminando a casa agora, graças a Deus. Mas olha que conselho bacana, né, Rubinho? Pois é, porque afinal de contas, a gente precisa estar estável pra depois poder caminhar, né? Com certeza. Ou mora dentro do carro também, né? Tem essa opção. Bota tudo ali. É. E hoje, pô, hoje eu dei mais um salto legal, graças a Deus. Graças ao meu trabalho, a minha empresa, que cuida de tudo, né? O Bernardo, que é o meu empresário, o meu irmão, a Lobby, que é a nossa empresa. Que cuida da minha carreira, de marketing, de tudo. Pô, hoje tá podendo dar o melhor pra minha família, né? Maravilhosa, né? Vou tentar te vender, então, uma RS6 Performance. Olha, essa versão atual aqui. Uh! Meu Deus. Essa versão atual aqui, ela tem turbos maiores, como você pode perceber, e eles funcionam. E uma pressão de até 2.6 bar. Eu sei que funciona. Pô, tá funcionando bem, né, Negrete? Uh! Ai, meu Deus. Porque não funciona muito bem a cabeça do Rubinho. Lógico. Isso é o que mais funciona, né? Olha a zebrinha, como é o sentimento. Não, aqui é só uma satanizada, assim. Ei! Eita! Vamos até lá ver aqui lá, ó, pra você ver. Vai, acelera. Ó, ó, ó. Ai, que abafo! Ih, que bom! Ai, que gostoso, ó. Eu vim e penso... Ih! É o Rubinho! Ó, passou um pouquinho aí, ó. Vai, meu filho, eu vim. Isso. 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 Tá bem que a gente não almoçou ainda, né, Negrete? Caraca, eu comi. Eu comi o Sorbonópolis. Para, Rubinho, que eu comi o Sorbonópolis. Eu comi a carne. A carne vai voltar, Rubinho. A carne vai voltar. Para, para, para. Caraca. Caraca. Recomendação, pessoal do Acelerados, avisar os convidados para vir em jejum da próxima vez. O aboro que almoçou não é um almoço. A galinha vem na minha garganta, meu irmão. Olha só. Essa versão aqui, provavelmente até 2026, vai ser ou um híbrido plug-in ou 100% elétrico. E ainda bem que eu sobrevivi para ver essa nova versão. Não tá falando assim, mas ela adorou. Eu quero ter uma dessa aqui, hein. Irmão, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelas risadas, pelas histórias. Vambora. Você é bruto. E, ó... Vamos tentar uma volta sensinto agora? Não, Rubinho. Que sensinto, Rubinho. Fala. Tô doido. Gente... A galinha vem aqui do Soronó, do Morgão, velho. Tá soando... Tá soando pra caraca. Tá soando pra caraca. Tá molhado. Tô, malho! Tá soando pra caraca. Gente, eu vou entregar todo. Tá, tá bom? Tô, malho. Tô, malho. essa RS6 que é de brincadeira Olha caraca velho 630 cavalos Nossa vai ela tá com um pouquinho de um pouquinho de delay na hora de dar da eletrônica soltou soltou não tá com de lei nada fica quieto e concentra Rúbito vai olha que linda Nossa senhora meu pai do céu vai meu que volta cara ó 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 é maravilhoso maravilhoso Olha o homem aí, olha o cheirinho, borracha queimada, e aí Negrete? Ele está ileso, a gente só daquela volta que foi bem mais linda. Aquela volta foi o que? Aquilo, a gente estava aquecendo o carro. Ah, se eu vou nessa aqui, é o que? Ah, é tipo morte súbita. Está amarrado, não, Jesus. Vou falar para vocês, que caranga. Primeiro, sensação linda de ter um carro, uma perua, um station wagon, que absorve o grip do carro. Então, o carro contorna, que é uma beleza. Você viu ele saindo? Não só absorve o grip do carro, mas também como absorveu tudo meu. Toda a energia? Tudo eu aqui. Então, um calmante, alguma coisa que meu corpo está... A gente vai te dar um chazinho, para que é bom de carro. Com amor, com amor. Mas, ó, o Bola, o nosso companheiro, ele fala que é o melhor carro do mundo. Ele faz essa brincadeira, porque serve para tudo, né? Tem potência, tem velocidade, cabe a família inteira, né? Ah, eu adorava para levar bolsa de golfe. Tudo, cabe. Tudo, cabe tudo. Vamos trabalhar bem para a gente voltar a ter... Vamos? Né? Vamos embora, se quem manda é você. A gente compra em parceria. Boa! Vamos ao tempo? Quanto virou? 1,00, ponto, zero, nof. Nossa! Zero, zero! Comparado com 1,00, quatro, fomos aí... Sensacional! Três décimosinhos mais rápido, que era o que a gente esperava. Ter um pouquinho mais de potência, toda a situação de... Você entendeu? Não, eu, cara, eu, sim, eu... Você sabe, né? Muito importante a gente... Aderência... É, é verdade. Puxa, pá, e... Havis gays... Havis gays... Tchum! Aderência... É, to be right. Olha... Rapidinho, como é que tu sabe na hora que tem que frear, na hora que tem que acelerar, na hora que tem que virar já acelerando? Você tem certas... Como se fossem sensores no corpo, que para aquela pessoa que gosta, é a sensação. Às vezes você vai olhando para o macaquinho para ver 100 metros, 50 metros, isso é físico. Aí você olha e tal. Senão você vai no teu corpo, onde você acha que o carro vai. E algumas vezes não vai. Não vai. É, dependendo do piloto não vai. Mas a gente sabe que com o Rubinho geralmente as coisas dão certo, né? Tudo vai. Tantos anos... Eu quero falar que você é sempre meu convidado. Vamos fazer essa parada dessa Audi aí que vai... Vamos embora. Alô, Audi! Vamos aí. Vamos voltar para o churrasco então, irmão? Vamos, vai ser aonde? Aqui agora, vamos voltar. Vamos ver. Você perdeu um pedaço do almoço aqui dentro do carro, não é? Não, o gagalinha caiu aqui do estrogonofe que eu comi mais cedo. Aonde aqui, Rubinho? A linha? Que figura, Ará, Rubinho? Daí tá dentro do motor, né? Aí, meu cara acelerado, para você que curte, esse é meu irmão. Obrigado. Tamo junto demais. Gente, ele tá gelado. Valeu, valeu, valeu demais ver a alegria dele. Ele não sofreu nada, foi só alegria. Espero que você também tenha curtido. Deixa aí o seu like, participa, entra no canal. Tamo junto demais. Tamo junto, acelerados. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. 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 O que é isso?